A gente está testando a moto, dando aquelas testadinhas de leve Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos andar com um 67 Titãzinha, jetada 67 Titãzinha, jetada 67, vira brequim de 160 E liguinha na tocada E aí, vai testar essa moto, olha aí Ah, vamos ligar Eu fiz o trampo da sonda, mostra pra galera aí Rapaziada, então está aqui, está pronto, certo? É nesse vídeo que a gente só vai dar uma voltinha na rua Pra ver como que está a moto, pra sentir a moto como que está Eu acho que já está meio caminho andado E depois a gente vai colocar a sonda, instalar tudo bonitinho E instalar a central programável aí, certo? Vamos sim, vamos sim Ué, você não está sabendo não? Não estou nada Você ainda foi patrocinado na central programável? Rapaz, cadê a central? Está lá na outra loja, né? Não me engane, irmão A central está lá na outra loja, né? Tá Então, próximo vídeo, a gente vai instalar a sonda e a central Programa, eu disse que programa pelo celular, neguinho Ah, então, mano, tem que estar vendo, né? Qual que é a fita desse bagulho aí, mano? Eu não sei, eu estou não sabendo agora Eu nunca fiz na minha vida, eu estou aqui, nós também por fora, né? Nós também achamos um carburamento Mas é interessante, eu vou dar uma olhada lá também, pra ver como que é Vai um bagulho e parece que é top, mano Então, fechou Então, está aqui, ó O menino já tinha um encebamento, um encebamento KS Só que esse KS aqui está meio broco-choco, hein, mano? Broco-choco Você já tomou Coca-Cola chocca? É, mesma coisa Então, mostra para a galera aí que esse encebamento também é choco, mano Ele parece uma dole sem gás Aí, ó, o neguinho vai dar a partida aí, já vai descer da rampa e dar aquele rolezão Dá uma partida para a galera ver aí, ó Meia sete com meia três É, né? É pesadinha mesmo Aí, rapaziada, ó Nossa, o camamento aqui está... parece que está sem lana, né, negu? Eu acho que está sem lana Espera aí, espera aí, para ver o barulho de camamento aqui Mano, vai ser um barulho de emoto, mano Barulho de emoto, chato com fortuna Misericórdia, essa ração, olha aí, né Misericórdia, essa lei para dar um rolê aí, mano Pelo amor de Deus, o barulho de emoto Ô, neguinho, por que toda vez que você mandar titã, você põe a Samarino? Ah, porque o Samarino... Agora eu vou falar um negócio aqui para vocês aqui Você sabia? Quando eu sofri esse acidente aqui, ó Batia cento e oitenta por hora Eu estava com o Samarino, mano Samarino? E não aconteceu nada no capacete Só deu uma raladinha aqui, ó E quando eu estava caindo Eu caí de cara no chão, tá ligado? Eu consegui ver de perto o asfalto O asfalto, você viu o asfalto passando E não aconteceu nada Ou seja, Samarino é bom, é guerreiro Samarino salvou minha vida É isso aí, hein Mas quando você monta na MT, você já mete logo um LS2 Ah não, tem que pegar um, é o top, né, mano Dobrou a velocidade Dobrou a velocidade, né? Brincante Eita, porra O amigo Bala vai testar aqui o trem Ó, e a placa, não tem não? É zera É zera? É zera Ah, é zera Dá uma reguladinha no freio aqui Porque eu não tô regulando o freio, então Mete o pau, então Vai, amigo Bala Moto sem praca, o bicho é doido Olha lá, motoca, ó 67 com 63 Só fazer o acerto ali, pau Sobe no cabo? Ó, pro jeito, sobe no cabo, motoca, hein Olha lá Zero barra Aqui é muito movimento, não tem espaço pra ficar acelerando aqui, rapaziada A gente tá testando a moto, ó, dando uma aquelas testadinha de leve Filhado, mãe Rapaz, motoca, bate e sobe, bate e sobe, hein O bagulho é doido mesmo, hein Olha lá Top, hein E aí, neguinho, filé? Tá da hora pra andar, mano É mesmo? O bagulho parece um ping-pong, mano Tá baixando, hein Ó, só fazer o freio aqui Tá escapando o bagulhozinho aí pro jeito É aqui, ó, tá tudo bom É, depois é só regular o... O TPS aí, o... Olha lá, ó Regular o sensor de marcha lenta Ah, já era Você tá ligado? Quando o TPS atua É porque tá dando muita falta, né? Quer ver? Então, ó, neguinho Então, é isso daí mesmo Agora, próximo vídeo que vai instalar... Instalar a sonda E instalar o... A central programável, mano Eu quero ver a central programável Eu tô ansioso pra ver esse bagulho, mano Tipo assim, o cara falou lá Que dá pra mexer em combustível em tempo real, mano É mesmo? É A moto funcionando assim Ó, vamos supor A gente tem dinamômetro Uhum Não é o mais correto ficar regulando moto dinamômetro Mas, assim, dá pra chegar bem próximo do seu objetivo Mas vamos supor lá Você tá passando dinamômetro A moto perdeu potência a 5 mil RPM Aí você dá uma olhada lá no gráfico no celular O que aconteceu com a sonda Com combustível Aí mostra que, tipo assim, o bagulho tá com falta, tá ligado? Entendi Mano, aí você vem Você aperta um bagulhozinho assim E você erga, assim E já começa a mandar com mais combustível Top, mano Nos pontos Você não manda mais no total Você manda no ponto que você quer No RPM que você quer, mano É praticamente um remato o bagulho, mano É, vamos ver então como vai ser esse negócio aí, rapaziada Então a moto já tá aqui, tá finalizada É... A moto já filé andando Pressiona o ping-pong Nossa senhora Vai dar uma briga com 190 essa moto aí, neguinho? Eu acho que o pneu da frente ali tá muito cheio, mano Tá? Aí fica pingando Vai dar uma briga com 190 essa moto aí? Ah, mano, eu vou falar pra você É pra ganhar dos 190 essa moto É, tipo assim O 190 tá montando, na verdade, uma moto de corrida, né? É E aqui é uma moto do dia a dia, né? É, essa aqui provavelmente ela... Não sei... Ela vai sair mais forte, né? Parece que é 38 já, Rick, essa aqui, ó Hã? Parece que já é uma promoção menor, ó 38 nada, fiz Aqui é uma 34 34? É 34 o bagulho aí Nossa, mano... 34 a coroinha É mesmo? É... Mas agora eu quero passar ela pro 420 Igual a nós... Cê não falou que eu passava por 420 Nossa, tá bom, da hora a motinha, hein? A embreagem tá patinando, vai ter que fazer Vai ter que fazer a embreagem? Vai Ah... Já vamos fazer a embreagem Ah, então amanhã já faz a embreagem E já instala o chicote, já É, é isso aí Então fechou, então, rapaziada Gostei, mano Gostei da moto, de verdade Ó, é isso aí A motinha finalizada Pronto, agora é só fazer os acertos Passar no dinamômetro Então é nóis E dá um pau, mano Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau Tchau